Formando alunos de Poços de Caldas e das cidades da região, a Universidade Federal de Alfenas, Unifal, completa 110 anos. A Unifal aqui em Poços tem uma grande importância pelo fato de ser uma universidade federal, dá oportunidade a muita gente que não tem condições financeiras de estar estudando aqui, além de ter uma gama de professores especializados que agregam muito para o nosso conhecimento e aprendizado e também para o crescimento profissional, para agregar uma profissão. No meu caso, como eu faço engenharia ambiental, para mim eu acho que é fantástico e foi uma área que eu me apaixonei perdidamente. A Unifal sempre foi muito importante aqui na nossa região do sul de Minas. É uma opção que a gente tem de uma faculdade com qualidade, uma faculdade gratuita, uma faculdade federal, onde a gente tem acesso a ótimos cursos com excelentes professores que formam excelentes profissionais, então acaba sendo uma universidade muito importante para a nossa cidade e para a nossa região. Eu estou me formando agora na engenharia química. Desde sempre eu morei em Poços de Caldas e sempre foi o meu sonho estar cursando engenharia química, então quando eu encontrei a oportunidade de fazer em uma universidade federal e aqui na minha cidade, para mim foi incrível e todos esses anos aqui na Unifal para mim são muito importantes e sempre fizeram parte para construir a boa profissional que eles estão me tornando. Eu acredito que a Unifal é uma ótima universidade que forma bons profissionais aqui no campo de Poços de Caldas e da Engenharia e nos outros campos de outras áreas também. Eu estou no terceiro semestre, eu acho que aqui na Unifal nós temos ótimos professores e temos uma boa infraestrutura no laboratório também. A história da Unifal começa em 1914, quando teve início as aulas na escola que até então se chamava Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas. No município de Alfenas, um farmacêutico aqui até da região de Machado propôs então a criação de uma escola de farmácia e odontologia em Alfenas. Então em 1914, iniciou-se então o curso de farmácia lá em Alfenas. Em 1915, o curso de odontologia. E em 1960, ela foi federalizada. Então virou a Escola Federal de Odontologia, a Farmácia e Odontologia de Alfenas. E em 1971, agregou-se o curso também de enfermagem. E mais recentemente, em 2001, ela foi transformada em centro universitário com os cursos de biologia e nutrição. E depois, em uma expansão do curso de química, até chegar em 2005, que foi o marco da transformação desse centro universitário em universidade. Então quando a gente fala em 110 anos de Unifal, na verdade a gente está falando dessa história da EFOA, da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que foi transformada em universidade apenas em 2005. Então a gente é uma universidade ainda nova, com menos de 20 anos, 19 anos. E aqui em Poços, a gente iniciou o campus em 2009. A Unifal possui hoje quatro unidades. A Unifal Sede, a Unifal Santa Clara, Varginha e a Impostos de Caldas. Em 2007, o governo federal abriu um programa chamado Reúne de Expansão das Universidades Federais. Então na época, a Prefeitura de Poços, com o intermédio do deputado aqui da região, procurou a universidade com a possibilidade de abrir um campus aqui em Poços. Num primeiro momento, o interesse era muito na área de medicina, na área de saúde. Só que o orçamento disponível para essa implantação não era suficiente para essa implantação. Então foi feita a proposta para Poços de abrir esses cursos na área de engenharia. O que de pronto foi aceito e toda a estrutura administrativa do município deu todo o apoio. O primeiro prédio aqui desse campus foi uma doação da Prefeitura Municipal. O DMA e o DMF fizeram toda a infraestrutura para receber os alunos aqui em Poços de Caldas.